Oi gente, começando mais um vídeo aqui do canal. Oi pessoal. E hoje eu vim aqui falar pra vocês que eu estou indo no shopping, dar uma olhada nos iPhones. E eu vou vir aqui contar pra vocês que faz um tempo que eu não apareço aqui no YouTube, né? Eu já troquei de celular, eu tenho um vídeo aqui que bombou muito, que é o iPhone 8 Plus. Ele deu mais de 30 mil visualizações. E eu não vim ainda fazer o do meu 11. Eu já tinha comprado o 11, fez um ano que eu comprei ele. E gente, eu preciso contar pra vocês que agora eu vou ter que trocar e vocês não têm ideia do que aconteceu. Gente, eu sempre gostei muito dos telefones da Apple, né? Eu sempre tive, eu tive o iPhone 4S, aí depois eu tive o iPod, aí depois eu tive o 8 Plus e o 11 agora, que é o que eu estou agora. Eu tô gravando com o celular do meu namorado, só que o meu 8, ele está aqui, gente, ó. Olha aqui como ele é bonito, ele é o branco, né? Tá com a capinha roxa, ele tá aqui. Então, eu tenho esse, só que começou a me dar vários problemas, porque ele é de 128 GB e eu faço várias coisas lá no meu Instagram, vários vídeos. Eu não tô aparecendo muito aqui no YouTube, mas eu faço bastante vídeo pro Insta. E ele começou a dar vários problemas, né? Começou a desligar, ligar, enfim, coisas que o meu 8 Plus não fazia. E, enfim, falaram também que a bateria desse tava com algum problema de descer rápido. Não sei se foi algumas unidades, alguns lotes, não sei. E a minha bateria, ela já tá em 88, sendo que o do meu namorado já faz uns dois anos, ou três aí, que ele já tem o iPhone 8 Plus, né? E o dele tá na mesma porcentagem da minha bateria que acabei de fazer um ano que eu comprei. Então, por conta de tantos fatores e da memória que é o principal, eu acabei pensando em trocar. E eu tô indo no shopping dar uma olhadinha nos telefones, né? Ver as cores e tudo mais. E eu tô pensando em pegar um telefone de 256 GB, porque esse meu atual, que é o 8, que é o 11, ele é de 128, gente, ó. Acho que é que vocês vão conseguir ver. E é isso. Aí eu tô indo lá e eu mostro pra vocês. Outra coisa também que eu lembrei de falar aqui pra vocês é que eu comprei o iPhone 11, né? Eu tinha o 8 Plus. Pra quem não sabe, o 8 Plus, ele é gigante. Ele é bem grandão e eu amava. Eu amo telefone grande, entendeu? Não gosto de telefone pequeno de jeito nenhum. E aí eu comprei o 11 e pensei que não ia dar tanta diferença, né? O 11, no caso, esse daqui, né? Tipo, ele é também que tá aqui na caixa, que tá estourando. E aí eu senti muita diferença no começo, porque o meu era grandão e aí esse daqui já não era tanto. Só que ele é a tela inteira, né? O 11. Já o 8 Plus não era, mas mesmo assim, na hora de você pegar na mão, você sentir ele maior. E eu gosto de telefone grande. Então, esse também é outro fator que tá fazendo eu já trocar. Nunca mais eu pego pequeno, né amor? É, e eu tô pensando em ficar com o telefone dela. Só que aí eu tenho medo da bateria, dessas coisas, né? Porque meu 8 não dá problema. É. Aí eu tenho medo de ficar com o dela e depois começar a dar problema, sabe? Aí eu tô nessa dúvida aí se eu fico com o dela e vendo o meu ou deixa ela vender o dela mesmo pra pegar outro. Exatamente, ele tá pensando em ficar com o meu telefone, gente. Porque o 8 Plus ele não é ruim. Por ser mais novo, né? Ele é, nossa, em questão de câmera, vídeo, tipo tudo, ele é maravilhoso, gente. Ele não é ruim, só que o meu tá dando esses problemas, sabe? E eu não sei se é por conta da memória que tá cheia e aí no caso se resetasse ele e ele ficasse, melhorasse. Aí só ia ficar a bateria mesmo. Aí eu não sei se apagando tudo vai ficar bom. Aí nós estamos nessa dúvida aí de trocar. Exatamente, vamos ver o que vai acontecer. Então, gente, já estamos entrando aqui no shopping. E outra coisa que eu ia falar pra vocês também é que o 11 ele é maravilhoso na câmera, como eu falei. Só que o iPhone 12 Pro Max, que é o que eu estou pensando em comprar, ele é melhor ainda porque ele tem três câmeras. E o meu aqui, eu acho que vocês viram, né? Ele é duas. Só que a pessoa é tão indecisa que não sabe que cor vai comprar. Ou indecisão da cor. É só a cor que tá, assim, não sei realmente, gente. O dourado é bonito, o branco é lindo, o azul, eu fiquei super interessada naquele azul pacífico que a Apple lançou, né? No iPhone 12 Pro Max. Então, tipo assim, gente, tá difícil de eu escolher. Por isso que eu vim no shopping dar uma olhada aí nos modelos, ver se eu pego na mão pra ver pessoalmente a cor, né? Porque por vídeo, na internet, é de outra forma. Já chegamos, estamos subindo, né amor? Chegamos aqui agora no shopping, vamos ver se vai ter as cores, né? É, porque eu quero ver todas as cores. Porque tem loja que só tem uma cor e não tem todas. Tem, acho que, quatro cores. Isso, são quatro cores. Grafite, azul, gold e branco. E eu quero ver as quatro, né? Não custa a gente ver pra tirar dúvida, né amor? É, porque lá vai dar certinho, não pode compensar mais, né? É, gente, eu adoro vim no shopping na semana, porque olha isso, super vazio, bem tranquilo, né amor? Tem ninguém. Olha, vazio, vazio. Então, gente, aqui tem o iPhone 12 Pro e esse daqui é o dourado, que meu namorado já não achou legal. Ele é bonito, gente, só que ele é meio amarelado, tá vendo que é dourado, né? Só que aí, no caso, eu não vou pegar o iPhone 12 Pro, eu vou pegar o 12 Pro Max, né? Que é esse aqui. E esse aqui é o azul, gente, olha que lindo. Olha os dois, tá vendo? Ai, muito na dúvida. Eu sempre tive o iPhone mais clarinho, né? É, cores claras. Aí esse daqui é o azul. Nossa, o azul é muito bonito também, gente. Esse é o azul patito. E aqui a lateral é cromada, sabe? Em azul também. Olha a tela dele como é grande. Eu vou ficar super feliz, porque a minha tela era menor, eu não gostava tanto. Esse aqui é o 12 Pro Max. 12 Pro Max. Ele vai continuar o dinheiro com vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia. E como ela tava explicando, a gente tem desconto nos planos da Claro, mas caso vocês não queiram fazer portabilidade ou vim pular plano, a gente também tem um valor melhor. Acabamos de sair da Apple, né amor? Vamos lá olhar os telefones, lá tem todas as cores. É. Eu acho que ela já decidiu agora. Já decidi, gente. Só que vocês só vão ver no final desse vídeo a cor que eu escolhi. Então é isso, é lindo, gente. Maravilhoso. A gente foi na festa, só que não tinha todas as cores. A gente teve que ir na Apple dar uma olhada. Ficou bonito, hein, o celular. Ficou. Então, gente, já estamos no outro dia. Agora sim a gente tá indo lá buscar o meu iPhone, né amor? Oi, pessoal. E aí, eu queria explicar pra vocês algumas coisinhas, né? Eu falei que o meu telefone tava travando e tudo mais, né? E eu queria falar pra vocês que a Apple não é ruim, ela não costuma travar. O meu tava travando por conta que eu enchi o telefone, né gente? Então, tipo assim, ele tava 100% cheio, não tinha mais nenhum espacinho, então ele acabava ligando e desligando. E ajuntou também a bateria que tá bem estranha e descendo o nível rápido. É por isso que eu vou estar trocando. Mas a gente sabe que a Apple, os celulares da Apple é um telefone muito caro, né? Mas vale super a pena por conta dos vídeos, das fotos que ficam, tipo, impecáveis, né gente? Então é mais por isso que eu vou estar trocando. É que eu falei que tava dando problema, mas não costuma dar. Eu gosto muito dessa marca, né? Nunca me deu problemas, desde o 8 Plus, né? Que nem eu tava falando, que não me dava problema nenhum só. Mesmo a memória que não dava, eu troquei pra esse, né? Pro 11. E tá aqui a minha caixinha, ó gente. Já com o telefone aqui dentro. Ai, dá um aperto no coração, né? Porque a gente acaba acostumando. Tem que mandar embora, é complicado. Não, é muito complicado. Aí tá aqui. Então, eu pensei de ficar com o dela. Só que pelo jeito eu não vou ficar não por conta da bateria que tá descendo rápido. E o meu não é assim. E por conta dele ficar travando, né? Eu tenho medo de dar os mesmos problemas comigo. Então, eu resolvi ficar com o meu mesmo e passar o dela pra frente. Exatamente. Ele até trouxe a caixinha dele, gente. Mas a gente já decidiu. Aliás, ele decidiu que não vai trocar. Ele vai continuar com o dele mesmo, que é esse aqui. É que tá estourando a luz, gente. Pera aí. Enfim, é o 8 Plus Silver. E o meu é o 11 Branco, mas tá aqui. Foi vendido, gente, ele. Eu vendi ele pra pegar o outro. Por isso que ele está aqui na caixinha. Já vai mandar embora e pegar o outro agora novinho. Vou pegar novinho. Ai, gente, tão bom, né? Celular novo. Comenta aqui embaixo se vocês também gostam de comprar telefone. E aquela sensação de celular novo é tão bom, né, gente? Eu amo essa sensação. Tudo que é novo é bom. Gente, já estamos aqui com o telefone na mão. Acabou de pegar o telefone, ó, fechadinho. Fechadinho, ó. Que lindo. Eu vou mostrar pra vocês abrindo essa película aqui. Dá até medo de pegar ele. Dá muito medo, gente. Olha isso. Olha o tamanho dele perto de mim, assim, ó. Caixa grande. É grande e é pesado, viu, gente, essa caixa. Aí eu quero tirar aqui o plastiquinho pra mostrar pra vocês. Aí eu vou pôr aqui, ó. Pera aí. A felicidade. A felicidade abre o plástico, gente. E quem pegou um celular novo. Ai, meu Deus. Ai, não sei nem abrir. Pera aí. Ai, que dó. Ai, gente. O plastiquinho aqui da felicidade. Todo mundo adora abrir isso daqui. Solar novinho. Olha isso, gente. Vamos abrir aqui pra gente ver. Que lindo. Eu não tinha visto ainda. Olha que bonito. Caramba. Ai, gente. É muito lindo. Tá meio estourado, mas é muito lindo. Bonito. A gente já decidiu abrir aqui no carro pra mostrar pra vocês. Porque tem uma lojinha aqui próxima de película e capinha. E a gente já vai lá colocar. Só que eu ainda ganhei, gente, duas películas. Eu já vou mostrar pra vocês. Película não, capinha. É, película não, capinha. Tô ficando doida. A felicidade que já tá... Já tô ficando até doida. Olha aqui, gente. Que lindas. Olha essa. Bonita. Vai combinar com o celular branco. Vai combinar, hein. Olha aqui. Não, eu amo essa cor. Eu tinha dessa cor aqui no meu oito. Eu amava esse verde água assim, sabe? Ai, eu amei as duas. Esse colorido também tá show, hein? Vai destacar bem. Ai, gente. Agora é colocar película. Capinha já tem, já. Já tem duas. Então, gente, estamos no outro dia. Ontem não deu pra gente mostrar aqui pra vocês. Porque ficou configurando, fazendo backup. Demorou demais. Foi muito corrido. Não deu tempo. É, foi super corrido também. Ai, não deu tempo de eu mostrar. Então, vou mostrar agora. A caixinha, como vocês viram aí, é pretinha. Aqui tá escrito iPhone na cor dele. Que é a cor silver, né? Um branco prateado. Ai, aqui também a maçãzinha na mesma cor. Ai, aqui na frente ele tem tipo umas nuances de azul. E essa capinha aqui é o tamanho do telefone original, gente. Olha que lindo. Sério. Essa caixinha preta eu acho super chique. Eu achei muito linda. Eu só tinha a capinha branca, né? Do iPhone 4S, o 8 Plus e o 11. Foi tudo branco e agora é preta. Ficou bonita. Gostou, né amor? Muito linda. Diferente. E aí, esse daqui é o telefone, gente. Que eu tinha mostrado lá no vídeo. Ele é um fosco. E o meu era brilhante. Aí, eles mudaram isso. E o meu também era redondo e agora é quadrado. Ele tá tipo que nem o 4S, sabe? Eu lembro que eu tinha, ele era assim, quadradão. Ele tem aqui em prata, né? Espelhado. É bem espelhado, gente. Olha isso. Ele brilha pra caramba e também pega bastante a marca do dedo, assim. É qualquer coisinha marca, igual a tela. Igual a tela, é. Que a tela é preta, né? Eu tava acostumada com o meu 8 Plus. O 11 eu já também fiquei tipo, nossa, suja demais. Aí, essa aqui vai sujar mais ainda, que é maior do que o 11 que eu tinha. Aí, aqui, assim. Tudo cromadinho, né? Tudo prata. Aí, gente, mas ele é muito lindo. Sério, eu fiquei apaixonada. Ele é um telefone muito chique, muito bonito. Essa cor aqui dele de prata. E ficou fosco, né? Atrás. E ficou fosco, é. Ficou bonito. Ah, achei muito lindo. E vou mostrar pra vocês o que vem dentro da caixa, né? Que acho que todo mundo já tá sabendo que não vem aquela caixinha que vai na tomada. Tirou tudo. A Apple... Tirou tudo, gente. Não veio nada na caixa. É comprar, compra o celular e tudo à parte. Tudo à parte, exatamente. Comprei o telefone, o telefone... Vocês sabem, né? Que um telefone desse não é muito barato. E não vem caixinha, gente. Não veio. Aí, é isso daqui que vem dentro da caixa. Absolutamente nada. Porque olha a figura da caixa. Entendeu? Só o cabo. Só o cabo. Aí, fez assim aqui. A caixinha não tem nada. Que vem a chavinha pra abrir o telefone e vem uma figurinha só da Apple agora. Não vem mais duas. Que antigamente era duas que vinha. Inclusive, eu tenho aqui no meu aparelho antigo. Eu fiquei com a figurinha. Que vem dois. Que vem dois. Já esse aqui não vem, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso aqui. Como que vem. Só vem assim, pequenininho. Um só. Pra diminuir até isso, mano. Diminuir até isso. Aí vem só um manualzinho super pequenininho, gente. Que é basicamente nada. E aí vem a chavinha. Que é uma coisa muito importante, né? E o cabo. O cabo tá aqui, ó. Grudado. Aí eu nem vou tirar porque eu não tô usando. Então, gente. Eu vendi meu telefone. Só que eu fiquei com fone e com carregador. Que, inclusive, é o antigo, né? Ó. Mas ele tem a... O que muda no novo é aqui. Né, amor? Que entra na caixinha. Por isso que a caixinha não vem. Aí teria que comprar, tipo, caixinha assim. Que tá com outra entrada. Mas essa parte aqui entra no telefone. Então, tipo, eu não vendi com carregador e nem com fone. Então, eu estou com os meus antigos aqui, ó. Pra poder usar nele. Que cabe, né? Dá certo. Dá certinho, gente. É a mesma entrada. Aí eu ia ter que comprar outra caixinha pra poder carregar ele. Ó. Dá na mesma aqui, ó. Ele entra. E aí eu fiquei com ele. Não vou comprar, não. Aquele... Aquela caixinha nova. Eu vou deixar aqui. Não vou usar esse cabo. E a gente... Eu ganhei duas capinhas, né? Como eu tinha falado. Aí foi essa daqui. E a gente vai colocar no telefone pra vocês verem também. Eu comprei pra ela já de presente, né? Duas capinhas. Peguei essa daqui também, ó. Olha que linda, gente, né? Que eu tinha mostrado que eu amei. Tô apaixonada nas duas. Ela gosta dessa cor, né? Ah, eu adoro. E essa daqui é diferente. E essa daqui é super diferente. Tá super na moda, né? Essas capinhas assim, coloridas. E ele vai abrir aquela ali. E eu vou mostrar pra vocês como fica no telefone as capinhas. Vou abrir essa daqui. Vou colocar aqui no celular. E tá abrindo aí essa daí. Essa daqui eu já tô usando, gente. Já tá no meu telefone. Ontem eu coloquei pra proteger, né? Já coloquei película. E abri essa daqui pra usar. Olha que linda. Nossa, destacou super aqui em branco. Essa daqui é muito bonita também, ó. Ah, é linda. Mostra pra eles que tem pelinho dentro, ó. É forrada. É forrada igual essa vermelha. Tem de riscar o celular. Essa colorida. Aí, aí fica assim. Por enquanto tá sem película traseira, né? Então não tem problema. Ah, é. A película traseira, gente, eu gosto de colocar. Desde o 8 Plus que a gente compra, né? Pra colocar. Eu coloquei no meu 8 também. Nunca teve problema de quebrar, arriscar. Aí, essa daqui ficou assim, ó. As laterais. Ela fica dessa forma. E ela protege aqui embaixo também, tá, gente? É que a minha antiga capinha é que nem essa. É a mesma qualidade. Essa daqui com essa do meu antigo 11. Só que aqui embaixo, ó, é aberta. Então, tipo assim, caía. Se cair e bater essa parte, ele zoava, entendeu? E essa daqui já é fechada. Então, tipo, protege muito mais. É, vou colocar essa daí. Aí. Primeira vez que eu tô colocando essa daqui nele. Ai, gente, que lindo que ficou. Ai, é difícil encaixar que ele é grosso, gente. Esse telefone aqui, ele é bem grossinho, assim. Ficou bonito. Combina. Ai, gente, que lindo. Ai, eu sou apaixonada. Eu sou a fufru da capinha. Adoro ter várias. Olha. Combinou, porque o celular é branco. Nossa, combinou demais, gente. Olha que lindo. Amei. Ficou bonito. Ficou muito bonito. Então, gente, esse foi o vídeo da gente mostrando aí nossa saga com celular. Troca de iPhone. A troca de iPhone. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Dá o like. Curte, compartilha. E se inscreva aqui no canal que vai ter mais vídeos, gente. Até a próxima. Tchau.